4 centímetros, puxo esse desfiado, utilizando essa pecinha aqui, que é um desfiador de casa, e muito útil para esse trabalho desfiado em sacaria, porque você consegue com ele puxar, tem essa pontinha, aqui mesmo você corta aqui, essa pontinha aqui consegue cortar, e estamos aqui puxando o primeiro fio, puxa, quebra, sim, porque a trama é bem fechada da sacaria, quando é uma trama aberta, fica mais fácil puxar o fio, mas nesse caso, essa sacaria, ela é bem fechada, aí quebra o fio, mas aí a gente segue observando onde foi quebrado e termina de puxar. Puxou um fio, é necessário contar quantos fios vai tirar, aí aqui o que você faz? Eu puxei um, dois, três, quatro, cinco, cinco fios, olha aqui a utilidade, venho para a outra ponta, marco mais cinco, e agora fica bem prático para puxar esse fio, para cortar a outra ponta, observem, vou puxando de um por um, e o último. Aí agora, a gente mede, é impossível esse ponto, você conseguir manter todo bordado sem emenda, é necessário a emenda, estou utilizando uma linha, uma agulha, aliás, uma agulha que não tem ponta, que não machuca, que é fácil de a gente entrançar, aí venho fazer essa amarração pelo avesso, aí o que eu faço? Coloco essa agulha, puxo, deixo esse espaçozinho, que depois a gente amarra de novo, aí eu vou tentando fazer essa amarração sem dar nó, veja, segura a linha, percebe, e não dei nó, aí eu coloco essa agulha aqui, e vou sair com ela aqui, aqui eu vou, corto, que a linha já está presa, segura, cortada, vamos trabalhar com gira-mundo, o ponto gira-mundo, a gente vai fazer três fios, separa, e três fios, pego os três da frente, coloco minha agulha, em direção para mim, pego esses três, passo, e puxo a linha, vamos repetindo, três fios, e vou para os três da frente, agulha nessa direção, a chama gira, porque a gente dá essa girada com esse ponto, gira, e puxa, três fios deixamos, e vamos para os três fios da frente, observem, que ele vai ficando dessa forma, três, fios, os três da frente, eu coloco a minha agulha, em direção para mim, giro ela, pegando os três pontos, coloco ela para frente, e puxo a linha, aí fica esse ponto torcidinho, e isso eu trabalho, em toda extensão do pano, antes de vir com o ponto X, essa barra é trabalhada dessa forma, a gente vai contando de três em três, para ficar a medida certa, o espaço bem dividido, dos pontos, e a gente vai com aquele cuidado, puxando essa linha, de forma leve, o bordado tem que puxar lento a linha, atrás vai ficando assim, e a frente assim, a gente segue todo o pano, como estou falando, trabalhando esse ponto, olha, três fios, deixamos, pegamos três, em direção para a minha agulha, pega os três, que eu deixei, coloco a agulha para frente, e puxo, cuidadozinho, aí vai ajeitando, porque é impossível a gente ter a medida exata de fios, para saber aqui no final, viu gente, é impossível, mas aí, você sabe como é que faz, ficou quatro, e quatro só não vai poder deixar isso aqui incompleto, pega os dois e os dois, e gira, já está aqui no final, não fica nem visível, aqui, aqui mesmo, a gente já vai começar a fazer o ponto X, pulo dois, e aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aí vou manter, esse mesmo, espaço, do ponto giramundo, para esse ponto, fazendo ponto, a primeira fase do ponto X, pulando, dois, motivos, desse trabalhado, olha, aqui no pulo dois, um, dois, vai aqui, um, dois, aí continuo, um, dois, aí venho, um, dois, aí sigo, aqui eu já vou observando, e deixando já tudo do mesmo tamanho, um, dois, aí a gente vai até o final, da carreira, trabalhando assim, depois, voltamos, formando o X, observem, vamos chegar já aqui no final, da primeira carreira, com aquele cuidado, de manter, essa mesma distância, na altura, para ficar os pontos, todos na mesma medida, a segunda carreira, pronto, chegando aqui no final, gente, agora a gente vai amarrar, a parte de trás, fazer esse acabamento, escondendo, para fazer a segunda carreira, voltando com o X, e cobrindo, o X, prendi a linha, e agora vamos, prendo a linha por trás, aqui na frente, não aparece, e seguimos, cobrindo o X, essa carreira, agora, ela é mais prática, porque a gente vai fazer, de acordo, que já está tudo, os pontos separados, observe, onde foi feito o ponto, salgo com ele aqui, formei o X, aí venho, aquele ponto, e formo o X, voltando, aqui, e aqui, aqui, e aqui, atrás, já ficando assim, só esses pontinhos, o X é na frente, o avesso, é só esses pontos, atrás, o X, a gente forma, na parte da frente, aqui, e aqui, e aqui, não tem muito, o que fazer, nessa segunda carreira, é só ter atenção, nos pontos, já trabalhados, na primeira carreira, venho com esse pra cá, e aqui, e saio aqui, já formou o X, observe, aqui, e aqui, deixando sempre o pano, esticado, pra você facilitar seu trabalho, eu coloco assim, e assim, a posição da mão, porque não fica um X repuxado, a linha fica, uma linha, solta, né, um X, sem ser aquele X, porque se você apertar assim, gente, não fica legal, viu, esse X tem que ficar, soltinho, a linha, aqui, sempre, nos pontos, trabalhados, aqui, tá vendo, que essa carreira, é bem mais rápida, que você fazer, aí, vou trabalhar, o ponto margarida, saio com essa agulha, aqui no meio mesmo, o ponto margarida, eu venho pra lateral, aquele pontinho, que a gente já viu, coloca, prendo ele, e venho no mesmo local, onde eu saí com a agulha, vou fazer esse, sendo maior, do que o da, da lateral, veja, prendo, com um pontinho, pra frente, e saio aqui, no mesmo local, que saí com a agulha, na mesma altura, desse ponto, dessa pétala, faço esta, ao lado, concluída a pétala da margarida, pontinha, aí, agora, eu, prendo, pulo, esse encontro de X, e saio com a agulha, aqui, você vai fazer toda essa carreira, pulando, esse pontinho, pra não ficar tão emendado, aí, agora, a pétala, de lado, mantendo, a mesma altura, da pétala trabalhada, na carreira seguinte, anterior, na carreira anterior, né, agora, aqui no meio, a pétala maior, prendendo, saindo sempre, no mesmo local, a agulha, a outra pétala, da lateral, formado o outro pontinho, agora, prendo, pulo, e saio com a agulha, aqui, aqui, ponto de lado, fez a pétala lateral, a pétala do meio, que é maior, do que a das laterais, e a outra pétala, e a outra pétala, de lado, pedra, mais uma pétala, essa margarita, é trabalhada, de três em três pétalas, olha, ela fica assim, lateral, menores, e maiorzinha, a pétala, do meio, ae, 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 Obrigado.